Que medidas são para prevenção e disseminação? Eu acho que isso já está muito disseminado pela imprensa séria, mas é sempre bom reforçar, não há nenhuma outra maneira de nós orientarmos as pessoas nesse momento para prevenir e até para tratar, eu costumo dizer que o melhor tratamento para esse novo coronavírus é ficar em casa, é ter o isolamento social, é não ter contato com muitas pessoas para nós impedirmos a transmissão. Eu recebo umas 30 consultas por dia de gente que está com um espirro, um pouquinho de tosse, uma febrícula, isso são sinais de um resfriado comum que nessa época do ano começam a acontecer. Há uma sazonalidade nesse começo de outono, final de verão, todo ano é a mesma coisa. Então tem muitos outros vírus circulando. Então assim, tirar as pessoas dos serviços de saúde é o conselho mais sensato e mais oportuno que todos nós temos que ter. A outra coisa importante é como organizar essa triagem e acolher os sintomáticos respiratórios. Então assim, toda unidade de saúde tem que ter o seu plano de contingência, tem que estar organizado para separar. Pessoas que sejam claramente doentes e com alta suspeição de coronavírus, a gente sabe que numa epidemia, quando junta muita gente, isso é muito difícil de fazer, devem ser, na medida do possível, atendidas em separado com os profissionais de saúde devidamente protegidos para isso. Então todo mundo tem que trabalhar usando a máscara cirúrgica, que é o recomendado para o atendimento desses pacientes. Então isso é importante. E tranquilizar os pacientes e as pessoas que procuram serviço de saúde e dispensá-las de uma maneira polida, mas dizendo, você não precisa ficar aqui, vai para a sua casa e faça um sintomático, porque isso é um resfriado comum. Então essas são as condutas que devem ser seguidas. Nas casas das pessoas, nós sabemos que há equipe que vão às casas das pessoas, aos domicílios, em área de comunidade, por exemplo, os cuidados que devem ser passados para essas pessoas são esses, são cuidados, na verdade, do senso comum, de que as pessoas, na medida do possível, tenham uma higiene extremamente rigorosa dentro de casa, enfim, na medida do possível. Nós sabemos que isso muitas vezes é difícil em algumas comunidades mais carentes, mas essas adaptações, digamos assim, devem ser orientadas e quando elas são orientadas por um profissional de saúde, sem dúvida nenhuma, elas são muito entendidas pelas famílias. As medidas que devem ser adotadas pelos profissionais de saúde para evitarem a sua contaminação, eles devem trabalhar, sem dúvida nenhuma, com segurança. O profissional de saúde hoje, nesse momento, que está atendendo, que está na linha de frente para atender esses pacientes, devem estar protegidos, trabalhar usando máscara e as máscaras especiais, isso tem sido muito perguntado para a gente, máscaras N95 ou Naioche, devem ser utilizadas para profissionais de saúde que estão ou em terapia intensiva ou manipulando o paciente internado, portador de pneumonia grave causada pelo coronavírus. Então, assim, aquele ambiente é um ambiente que tem muito grau de contaminação, pode ter um pouco de aerossol, pode ter muita gotícula circulando. Então, assim, superfícies contaminadas, esses profissionais, esses profissionais especificamente, devem usar máscaras N95. Assim, a segurança que ela oferece é boa, a gente sabe pela literatura que nós usamos máscara N95, por exemplo, eu trabalho no local onde se atende muito paciente com tuberculose, então nós trabalhamos usando máscara N95, porque a transmissão da tuberculose é muito fácil e tudo depende do ambiente e é por aerossol. Ao contrário do coronavírus, que é minoritariamente pelo aerossol e mais pelas gotículas, pelas superfícies, essa mesa, qualquer superfície plana, balcões, isso tudo exige hoje um grau de cuidado e de asepsia, de anticepsia, tudo isso que nós sabemos muito bem fazer, que as comissões de infecção hospitalar orientam muito bem, é importante. Então, a máscara oferece sim, o uso de máscaras oferece segurança sim e eu defendo vivamente que ninguém trabalhe exposto a risco desnecessário. Todo profissional de saúde hoje tem que ter o mínimo de equipamento de proteção individual. Se ele vai manipular alguém, se ele vai fazer um curativo e essa pessoa é suspeita, tem que usar luva, usar luva descartável, ser treinado adequadamente para retirada, não só de luva, como das máscaras, as máscaras exigem uma maneira de retirada para a qual nem todos os profissionais foram treinados, então é preciso que esse conhecimento seja disseminado. Então, é importante essa diferenciação entre o que é a doença transmitida especificamente por aerossol, como é a tuberculose, por exemplo, isso é alguma coisa que nos preocupa muito, porque o Rio de Janeiro, por exemplo, com essa alta incidência de tuberculose, nós sabemos que os pacientes portadores dessa doença são um grupo de alto risco para desenvolverem complicações se contaminados pelo coronavírus. Então, o cuidado com essa população exige de nós todos ainda uma atenção mais especial. E a outra questão que eu acho que é muito importante nesse momento hoje que nós comentemos é a questão dos remédios. Não é possível que as farmácias estejam se desabastecendo porque as pessoas, de certa maneira, perderam o bom senso e estão indo às farmácias esvaziar as prateleiras comprando uma quantidade enorme de paracetamol. Esvaziaram. Nós vimos fotos de farmácias aqui na zona sul do Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense vazias. Isso é uma coisa alucinada, porque esses remédios vão apodrecer na casa dessas pessoas sem que elas tenham, felizmente, chance de usá-los. E pior ainda, mais grave ainda, é as pessoas estarem indo à farmácia comprar um remédio que se chama hidroxicloroquina ou cloroquina, que é um medicamento destinado ao tratamento da malária e de outras doenças ditas autoimune, reumatoides, etc., que são medicamentos de uso contínuo e que quem usa precisa disso o tempo todo. Então, na verdade, desabastecer a farmácia, fazer um estoque de um medicamento apenas porque alguns trabalhos com um número muito pequeno de pacientes que ainda necessitam dados mais robustos para que nós possamos defendê-los e adotá-los como uma verdade, digamos assim, para tratar, isso está errado. Não pode ter essa lei de eu, só eu e os outros, nada. Cloroquina vai faltar para os pacientes que precisam dela para tratar as suas doenças. Cloroquina não é um remédio inocente, tem efeitos colaterais para aqueles que não precisam. Então, portanto, eu faço um apelo para que nós todos, profissionais de saúde, possamos passar essas instruções para a comunidade que nós estamos atendendo. Cloroquina não é um remédio, não é um remédio, não é um remédio, não é um remédio.